Música Eu não entendo, minha mala é sempre a última Sempre Se ela não for a última Alguma coisa deu errado Eu sou muito burro Eu esqueci de pagar uma conta de telefone Agora Estou com a linha cortada Feligente, hein Gustavo Vem pro papai Vem, que eu já estou com saudade de você Estava me doendo o coração achando que você tinha ido pra Outro país Olá, olha só quem chega Puta que saudade Olá, você está comendo um bonequinho Lar do celular Para Pará Pará Caralto Caralto Olá, Túlio Olá, Gabriel Olha só Ela Você estava com saudade, mãe? Ai, que saudade Jesus amado, que saudade Obrigado, senhor Como eu estava com saudade disso aqui Olá, doutor Picles Ted Ted Eu estava com saudade de você, Ted Eu fiquei muito tempo fora, né Eu ia te levar, mas eu falei Vou deixar você aqui Férias de mim Ah, que felicidade O amor da minha vida Obrigado, YouTube Eu te amo Vocês sentiram minha falta? Sim, muita Ele, no caso Ele está cagando no canto Eu estou com saudade Está focando ali Eu estou na casa do Papai Noel mesmo, né Mas parou com os carros só porque tu filmou Sabe o que eu comecei a filmar? É uma sacanagem, né Brasil é Brasil, não é mesmo? Ah, eu ganhei um presente da Coca-Cola Shoes Oi, Gustavo Compartilhar momentos em 2017 com você foi incrível Por isso, gostaríamos de lhe agradecer com um presente especial Feliz ano novo em 2018 Cheio de Coca-Style pra você Com carinho, Coca-Cola Shoes Eu amo vocês, pisa menos Obrigado por ser meu par Tá vendo pra quem falou que eu estava solteiro e encalhado? Isso é pra vocês Ó Agora eu estou chique Obrigado, Coca-Cola Shoes Vou usar agora Olha só, eles que fizeram Parabéns, viu? Parabéns Obrigado, é isso Pra contratar a gente é 11 e 9 Eu falei que eu ia voltar a comer comida fixa Então, isso aqui é tudo Eu estou um pouco preocupado porque eu tenho que acordar 6 horas da manhã Já são 2 Eu tenho que acordar 6 E eu não estou com sono nenhum Porque eu estou no fuso errado Lá em Los Angeles são tipo 8 horas da noite Então eu não estou com sono nenhum Errou Eu estou me sentindo muito blogueirinha falando Ai, eu estou no fuso errado Ai, eu estou sofrendo com esse fuso Queria ter uma vida assim Mas eu não tenho É só minha primeira viagem Ô Ana, você estava com saudade de mim, Ana? Ai, Gustavo, nem falo Você chorou, Ana? Ou você estava com falsidade mesmo? Você me respeita Fala aí Eu estava a suprir a ausência, fala aí Não, agora chegou o Gustavo Agora eu vou tratar você do gilão Agora, agora você é toda minha, Ana Deixa o Tully pra lá Ah, agora o Tully não tem vídeo não Menino mal criado Eu falo com ele, levanta o ombrinho pra mim Eu sou um cara sério, né? Só falta um pau e densa Bom dia, bom dia mundo Vocês pensaram que eu ia dormir? Não Eu vou trabalhar Olá, Marcelo Que saudade Que saudade Acabei de chegar aqui no meu escritório Cadê esse povo aí? Cadê? Cadê o povo desse escritório? Cadê? Ninguém, né? Só a gente pra acordar às 6 horas da manhã Que isso? É pra mim? É É pra eu ficar inteligente? É Obrigado Vamos ver Marcelo, esse daqui Esse daqui é o que você sempre fala pra gente todo dia, né? Seja foda Já amei Vou começar hoje mesmo Gente, estou indo agora para Comic Con junto com o Tully Temos aquele povo lindo A Tainara G, a Fua, a Dani e a Maria na cidade e eu Estamos indo agora A gente vai pro stand da Disney Então passa lá no stand da Disney pra dar um alô pra gente Vai rolar o filme do Viva a Vida é uma Festa Então vocês podem ir lá assistir E é isso, vai ser muito legal Espero vocês lá Beijo Gente, estou aqui já na Comic Con Com a Mariana Só que saudade de mim Ai que saudade Gente, ele chegou ligado no 895 Eu não sei o que tá acontecendo Fazer o que, né? Fazer o que, né? Calma Eu sou a prejuíza Pode ser E se ele então for no meio de vocês? Não tivesse o que fazer Ele no meio, calma Eu acho que só isso, cuidado Música 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 O Dani, o Dani, você tá muito linda, você sabia? Ai, muito obrigada, são todos os anos. Você lembra quando você me chamava de pequeno pônei? Pequeno pônei, eu consigo. Quantos anos? Vamos falar um pouco agora sobre o filme Vida, que é uma festa, tá animado, tá preparada? Eu faço, irmão, eu já assisti. Olha esse barulho, velho, eu não tô preparado pra esse martinho. Gente, gente, eu preciso não ter filme. Estou confiando em você, tá? Estou confiando em você também. Espero que dê certo. Eu vim dançar. Vamos dançar, né? A gente vai entrar no palco agora, tem 3.500 pessoas. Estou nervoso. Mas, na, na, deixa eu te falar, você é a nossa porta-voz, você precisa representar. Que música você vai cantar mesmo? Eu vou cantar o anjo, vem me falar. O anjo, vem me falar. O anjo, vem me falar. O anjo. O anjo. O anjo, vem me falar. Eu não sei se vai sair a voz, fica que eu tenho. Não, vai dar certo. Gente, acabamos de assistir o filme Viva a Vida, uma festa da Disney Pixar. Eu assisti pela segunda vez na real já. E você, Tully, o que você achou? Eu fiquei muito feliz, porque já trata de animação, eu gosto, mas envolve música. Então, eu que sou apaixonado. Você curtiu, Tully? Você riu? Eu amei. Você se divertiu? Gente, acabamos de assistir o filme. O Gustavo já assistiu pela segunda vez. Pela segunda vez. Muita inveja. Mas, sério, o filme é incrível. Trata de música, muita música. Então, como um apaixonado pela música, eu fiquei muito feliz, juro. Assistem. Eu falei errado. Assistem não. Assistam, dia 4 de janeiro nos cinemas. Então, não se esqueçam, dia 4 de janeiro em todos os cinemas do Brasil. Viva a Vida, uma festa. E se você quiser, você pode também usar a hashtag a Vida, uma festa. E é isso. Beijo. Muito Black Mirror. Olá, gente. Bom dia. Já estamos de pé. Estamos indo agora para a Comic Con. Vamos para o estande da Disney. Eu, Gustavo, Mariana, Penarante, Dani, enfim. Vai ser muito massa. Gente, acabou de chegar no estande da HBO. E, meu, eu preciso mostrar para vocês. Olha isso. Eles têm algumas ilustrações das séries que tem no HBO Go, no app. Silicon Valley, True Detective, Girls, True Blood. Gente, agora eu estou aqui no estande da HBO Go. Vou mostrar tudo direitinho aqui para vocês. E, lembrando que tem um aplicativo deles, a HBO Go, que você pode baixar no seu celular. Ele é sensacional. Você vai ter o primeiro mês grátis. E aí, depois você decide se você vai querer ou não. Mas eu aposto que você vai querer. E lembra como eu tinha falado para vocês do aplicativo. Então, eu vou relembrar aqui. Para quem ainda não baixou, porque eu tenho certeza que o Modinho já baixou, do aplicativo. Que quando você baixa, você assina ele e você já fica com um mês grátis. Depois você decide se quer continuar ou não. Mas eu tenho certeza que você vai continuar. Então, você baixa o aplicativo da HBO Go. E aí, você pode assistir em qualquer lugar, em qualquer momento. E é isso. Assina a HBO Go e nada mais. Agora, aqui, nós temos cenários de séries que tem na HBO Go. Essa aqui é a primeira, True Detective. E temos caveiras. É um cenário bem, bem dark. Bem, aquilo ali, ó, de luz negra. Isso aqui, ó, é bem de detetive mesmo. Tem que usar as luzes negras. Inclusive, tem uma frasezinha aqui. Jesus is welcome to the valley of the Lord. Temos aqui o Silicon Valley, que é uma série mais de tecnologia. Isso aqui, eu entendo bastante, como vocês podem ver. Muito, muito legal. Vou tirar umas fotinhas aí. Aqui é uma série que chama Girls. Não, tudo bem, pode ficar aqui. Tem várias coisinhas. E aqui, chama O Negócio. E tem várias luzes. E vários espelhos. Aí fica meio doido, né? Eu queria colocar isso aqui no meu quarto. Eu tenho vários de mim. Essa aqui é sensacional. True Blood. Eu quero tirar uma foto aqui embaixo. Vai ficar bem bonitinho. Achei essa aqui bem coisa de clipe. Olha que legal esses detalhes. É tipo, são cigarros. São cigarros mesmo. Legal. Olha essa sala, é o negócio. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu fecho aqui. Olha isso, velho. Eu me vejo várias vezes. Você fica muito perdido nessa sala. Dá até uma tontura. Olha só, que saudade. Que saudade que eu tô nesse bolo. Camila, a gente não se via faz muito tempo. Há muito tempo. Você me abandonou, né? Como é que é, bicho? Tchau, tchau, tchau. Mozão, olha só quem tá aqui no HBO também. Gente, esse homem tá muito ali. Você achou? Você achou? Olha esse cabelo, gente. O amor. Quando ela fala isso pra mim, eu apaixona. Eu mando direct pra ele todo dia falando. É verdade. Gente, olha esse lugar aqui, ó. Aí tem um livro e as pessoas vêm aqui e escrevem mentiras. Mentiras. Eu perdi o BBL hoje. Eu acredito que esse seja verdade, hein? Não minta. Eu sou hétero, não minta. Gente, olha que legal. Esse lugar aqui é o do HBO Go. Ative um mês grátis, hein? Tem todas as séries aqui que tem no HBO Go. Você pode baixar no seu celular o aplicativo. Aí depois de um mês você decide se vai querer continuar ou não. Mas eu posso só querer continuar. Olha que legal isso aqui. Foda, 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 foda. Olha que massa aqui, ó. Essa tela passando todas as séries, gente. BBL Go. E como eu tô falando pra vocês, vários conteúdos exclusivos. É só assinar. Você já ganhou um mês grátis. E eu duvido que você vai querer parar, velho. Você já tem, Camila? Tem, claro. Não é boba, não é boba. Não, eu sou boba. Olha só. As roupas da série Westworld. Que inclusive eu fiz no vídeo que vai sair no YouTube. Isso aqui é tudo original. Tudo lá da série, usado na série. Tudo original. Muito massa, velho. Aqui, gente, é uma sala de espera da Westworld, da série. Tudo que vai sair no YouTube. Isso aqui é tudo original. Tudo lá da série. Tudo original, tu ele. Tudo original. Muito massa. E tem as roupas aqui também. Muito legal. Agora vai rolar alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Todos preparados pra viajar aqui agora. Pensa num cara que tá com medo, velho. Vamos. Estamos no nosso trenzinho. Indo para Westworld. Esse moço tá fazendo essa falha na luz. Esse moço tá fazendo essa falha na luz. É não só uma máquina. Tô assustado. Tô assustado. Igual essa cara. Tô assustado. Gente, olha que legal. Tem um quadro ali, tá vendo? Agora eu já tô entendendo. Tá tudo explicado agora. Olha que massa, velho. Olha aquele brasileiro. Vou outro lugar, vai. Allez, volta. Tchau, tchau.